O novo Toyota Yaris Sedan foi registrado oficialmente no mercado brasileiro. A nova geração do carro, agora muito mais parecida com o Toyota Corolla, ficou maior, mais equipada e mais sofisticada. Já imaginávamos que a nova geração vendida no mercado asiático, seria próxima a desembarcar em território nacional, e por isso, a Toyota registrou o desenho da nova geração do Yaris Sedan 2024 no Brasil. O sedã vai subir de nível para concorrer diretamente contra o Honda City, que também ganhou uma nova geração, e isso aconteceu na carroceria hatch e na carroceria sedã. Com isso, a Toyota deixou o carro maior, proporcionando mais conforto e segurança aos passageiros. Agora o Yaris Sedan 2024, mede cerca de 4 metros e 25 centímetros de comprimento, 5 centímetros maior do que a geração atual. No espaço interno, o entre-eixos, o carro mede 2 metros e 62 centímetros, isso significa que ficou 7 centímetros mais espaçoso. Na largura, ele está medindo 1 metro e 74, enquanto na altura, 1 metro e 48, diferença de 1 centímetro a mais na largura, e 5 centímetros a mais na altura. Visualmente, a dianteira do carro se destaca pelo novo desenho de para-choques e faróis menores, agora bem próximos do desenho da grade frontal. Já na parte das laterais, podemos ver diversos vincos próximos às maçanetas, o que ajuda a deixar o carro com visual mais largo e mais esportivo. A traseira terá lanternas na horizontal, com um formato mais pontiagudo, e interligadas por uma barra no porta-malas. Isso lembra bastante a traseira do novo Honda City. Dependendo do país vendido, o novo Yaris pode ser equipado com motorização 1.2 e 1.3 a gasolina. Já o câmbio pode ser manual de 5 marchas, ou automático do tipo CVT, que simula até 7 posições diferentes. Aqui para o mercado brasileiro, podemos considerar o atual motor 1.5 flex, junto com a transmissão automática do tipo CVT, porém, a possibilidade de um motor híbrido flex é bem grande. Isso acontece porque a Toyota segue trabalhando muito forte na eletrificação dos seus carros no Brasil, o que não seria diferente com o novo Yaris. O lado bom é que os veículos podem manter a motorização híbrida, o que possibilita abastecimento com combustível também, diferente de um motor 100% elétrico, no qual seria mais caro para comprar, e mais limitado para manter. Agora vamos falar um pouco do interior do carro, dos itens de série e das novidades na lista de equipamentos. O carro virá equipado com central multimídia de 9 ou 8 polegadas, agora do tipo flutuante, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, mostrando informações do conta giros e consumo de combustível. Até o volante do carro é novo, com botões redesenhados em outro formato. Também podemos citar novos faróis em LED, retrovisores com ajuste elétrico, chave presencial, controles de estabilidade e tração, faróis automáticos, câmera de ré, assistente de permanência em faixa, ar-condicionado automático e digital com saída para os bancos traseiros, piloto automático adaptativo, entre outros itens. Em relação ao preço, o Yaris atual é vendido entre R$ 96 a R$ 120 mil. Podemos imaginar algo um pouco maior do que isso, na nova geração do carro. Sobre a data de lançamento, é possível que a nova geração do carro chegue ao Brasil ainda neste ano de 2023, uma vez que seus concorrentes estão se mexendo cada vez mais rápido, como já aconteceu no Honda City, e no Nissan Versa. Essas foram as informações a respeito da nova geração do Toyota Yaris Sedan 2024, eu vou ficando por aqui e até a próxima.